Eu já tinha aquele roteiro, né? Praia, chorinho, forró. Ô dona fia, eu vim com prafiado Farinha, feijão de corda e um peixe murguiado Ô dona fia, eu vim com prafiado Coincidentemente, apareceu um monte de ferreira, né? Tudo isso, né? Parece que foi de propósito, né? Mas não foi, não. Eu sou lá da freguesia, do divino São José A comida cenográfica aqui, é isso aí. A gente pode botar a comida cenográfica aqui, uma buchada. Leva o carvão, leva o gás, a rafa vai se estiver Adora pictures. Eu vim com prafiado Farinha, feijão de corda e um peixe murguiado Júlio Ferreira, bem-vindo aqui, meu filho. Meu grande amigo Assis. Finalmente você aqui de novo. De novo. Agora solo, né? Porque você veio com o Angeléas, né? O Victor Angeléas. Exatamente. Pra lançar o Sem Fronteiras, que é o primeiro disco... É. É, o teu primeiro disco, né? Que eu assino. É, exatamente. Na feria. A gente fez isso aí há algum tempo, aí... Não era nem Estúdio A, né? Não, não era Espaço Cultural. Mudaram o nome, ficou diferente, mas é a mesma coisa. E aqui a gente tá com um disco novo, né, Júlio? O Casa de Ferreira... É... E no Casa de Ferreira o Espeto é musical, né? O Espeto é musical. Me conta como nasceu essa ideia, porque aqui você também ataca de cantor, né? Exatamente. É. Tem meio que essa conotação mesmo de Casa de Ferreira, porque veio de uma ideia, assim, do Espeto de Pau, né? Porque veio... Eu sempre toquei com todo mundo, né? Acompanhava todo mundo e tocava e nada de gravar meu disco, nada de fazer minhas músicas. Aí os amigos próximos falaram, e aí, não vai gravar um disco seu com essas músicas e tal? Cantando, você canta também. Ou seja, tu cantava... É, cantava nos bares de forró, né? Aquela coisa... E... Sempre gravava... E a maioria das minhas composições até então eram instrumentais, né? De tocar e tal. Aí as pessoas... E aí? Não vai gravar? Casa de Ferreira, Espeto de Pau, né? Aí... Casa de Ferreira... Casa de Ferreira, né? Ficou essa...